Em Tapera, na região do Alto Jacuí, uma capacitação reuniu extensionistas rurais da Emater Ascar com o objetivo de reafirmar o compromisso da instituição com a qualidade do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Um dos pontos debatidos durante o encontro foi a elaboração dos planos de ação do programa sócio-assistencial que devem ser submetidos aos conselhos municipais de assistência social. Em Tapera, na região do Alto Jacuí, extensionistas rurais da Emater Ascar se reuniram para falar sobre o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Um a um, os extensionistas rurais relataram como andam as atividades dentro dos conselhos municipais de assistência social. Hoje nós estamos dialogando com a micro região de Cruz Alta, elaborando todo um processo de planejamento, monitoramento e avaliação no processo de inscrição dos conselhos municipais de assistência social. É um momento de avaliação, mas é também um momento de construção de conhecimentos e de trocas de informações entre as equipes da região de chuva. No país, a Emater Ascar é reconhecida como entidade de assessoramento de defesa e garantia de direitos. Por isso, os extensionistas rurais levam para dentro dos conselhos municipais de assistência social pautas relacionadas ao seu público prioritário, indígenas, quilombolas e agricultores familiares. Dentro de todo o Sistema Único de Assistência Social, o ASCAR, como uma entidade de assessoramento de defesa e garantia de direitos, nós temos levado para dentro dos conselhos municipais de assistência social, que é o controle social, especialmente as pautas específicas que envolvem agricultura familiar, que envolvem os povos e comunidades tradicionais, a questão indígena, quilombolas, a questão da reforma agrária, assentados e reassentados da reforma agrária. Então, são temas específicos desses públicos mais vulnerabilizados, que, através das nossas equipes municipais, através do programa socioassistencial, tem sido levantada essa pauta para junto dos conselhos municipais de assistência social, que a finalidade é a formulação de políticas públicas para o atendimento dessas urgências, dessas necessidades e a superação das vulnerabilidades sociais em cada um dos municípios que estão reunidos aqui hoje. No fim do encontro, teve apresentação do Coral da Melhoridade de Itapera, atendido pelo Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Música 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 A gente sabe que o canto traz alegria, conforto e é o que a terceira idade busca também, então, a satisfação pessoal deles, e alguma prática, uma atividade para se sentirem ocupados, desenvolve muito a questão da memória, porque a gente tem que memorizar as músicas, então, elas estarem envolvidas e com a mente ativa, que isso é muito importante. Eu adoro cantar, eu mais gosto assim, quando nós cantemos, eu canto em três corais, na quinta-feira, então, a gente, quando sai, gosta de se apresentar, é uma coisa que eu amo na vida. Música Música